Nós estamos agora no lado oposto que é da Barão de Piracicaba Olha a estrutura do Tapuque Segura É a esquina todinha e nós vamos seguir Vem filho O tempo está meio arenoso mas não está chuvoso Vou chegar em casa e dar um banho no meu filho Vou colocar o bonézinho desse nascente Ixa papai que lindo Que lindo Gente eu não tenho outro caminho Pessoal Moro aqui perto Não estou com condições de pagar a van Tá papai? Give to me Put it in the hat Go? Deixa eu ir Deixa eu ir Vamos lá Tchau 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 Que lindo Tchau 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 Endesa Tchau 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 Valeu Tem uma disciplina muito severa aí, dentro da disciplina aqui da rua, né? Aê, garoto! Bora, vai, vai ficar aqui na... Desfri! Aê, papai! O Giovanni, ele tá com dois anos e dois meses. Essa área aqui praticamente é todinha da Porto Seguro. Aquele prédio de lá. E esse aqui. Tentei comprar esse prédio aqui uma vez no leilão. Tive o leilão desse prédio aqui. Porto Seguro. Teve um empresário amigo da gente, né? Começou em quatrocentos mil. Ele... É que começaram, pessoal, né? Quatrocentos. Quatrocentos e cinquenta. Quinhentos. Aí teve um... Falou quinhentos. Teve um empresário, falou setecentos. Aí a Porto Seguro, um milhão. Acabou. Aqui, anteriormente, eu tentei comprar esse pote aqui da esquina. Na época não tinha... Na época não tinha... Isso é dois mil e cinco. Aqui é um instituto de cultura. E quando estiver aberto, fica aberto ao público. Bora, velho. Devagar, devagar. Stop, stop, stop. Stop. Viu aquele outro? Isso, velho. Como aquela área de lá já é um pouquinho mais crítica, a calçada vai dar um pouco mais suja, tem que levar o minho no braço, né? Isso, é melhor. Isso mesmo. Pera aí, filho. Aí eu...